O que fazer quando temos tendência ao isolamento? Planize, você me deixou nervosa. Vou chegar pertinho. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nenhum ser humano tem tendência ao isolamento. Nenhum. Ai, mas você não conhece a minha vida, você não conhece meu primo, você não conhece meu marido, você não me conhece, não importa. Todo ser humano, todo ser humano tem a necessidade básica de se relacionar. Pode ser que você não tenha as habilidades básicas para se relacionar e aí algumas vezes você literalmente tentou, deu com o burro na água, foi uma catástrofe total e aí você conta uma história para você que você tem tendência ao isolamento. Você tem tendência nenhuma, para eu não falar outra coisa. Todo ser humano tem a necessidade, tem a tendência a se relacionar, porque é uma necessidade nossa. Nós não sobrevivemos sozinho nesse mundo. Se fosse assim, você ia ser igual, sei lá, um potrinho que quando nasce já dá uma escambaleada ali e sai andando por ali depois de algumas dias, horas, sei lá, nem tendo nada de cavalo, você já está o quê? Correndo solto na vida. Não. Então, nós temos a necessidade básica de nos relacionarmos. A pergunta é, você é mestre nos seus relacionamentos ou você é desastre nos seus relacionamentos? Se você respondeu, é, reprovei de ano, você precisa desenvolver essa habilidade. Então, assista essa live e responda duas perguntas. Igual eu falei agorinha pouco. Uma, qual foi seu aprendizado? Dois, o que é que você vai pôr em prática? Tá bom? Tchau.